Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos falar sobre os principais mecanismos de acionamento dessas bombas. Como é que a bomba é acionada? E aí algumas possíveis armadilhas, inclusive, para que a pessoa acione essa bomba de maneira involuntária. Então vamos lá. Os tipos de mecanismos aqui de detonação. Pode ser através de armadilha, por compressão, por tração, por descontração ou liberação, ação inversa da tração, sísmico, vibratório, fotoelétrico, antimagnético. Então, por exemplo, se você pisou numa mina, que a gente vê isso nos filmes, por exemplo, isso aí é compressão. Você está pisando ali, de repente, numa coisa que você está acionando, então, aquela espoleta. É como se você estivesse acionando a espoleta do explosivo ali de uma mina antipessoal, por exemplo. Então você pisou, você acionou a espoleta e pronto. Alguns por tração, aqueles que você também utiliza muito isso aí, vê muito em filme, que a pessoa está andando e tropeça ali num fiozinho ali, que acaba puxando aquele pino de segurança, por exemplo, de uma granada ou coisas desse tipo para poder agir. Outro tipo também comum é você, que você vê muito também, enfim, uma pessoa pisar no lugar e depois não poder tirar o pé dali. Porque se ele tirar o pé ali, essa descontração vai justamente acionar a espoleta. Então tem vários exemplos, vou mostrar aqui um pouco no próximo slide. Você tem também a de tempo, que é aquilo que nós falamos da bomba relógio, né? Que por hora certa ou de retardamento aqui, quando independente do mecanismo de precisão. Mas aí você tem um horário ali quando ela vai explosir. É um outro tipo, então, de mecanismo de detonação. E além disso, nós temos o acionamento remoto. Pode ser por fio, né? Ou, como é o mais usual aqui, a partir do emprego de controle de rádio, como os usados aí em portões de garagem ou em modelismo. Também pode ser através de celular, que é o cara faz de longe isso aí, acionando o explosivo lá remotamente, né? Aqui, alguns exemplos, né? Os usados em armadilha aqui, por exemplo, você fazer essa pressão aqui, ó, pisando aqui, e você vai estar acionando a espoleta, que aí tem uma carga embaixo, que é o que vai fazer a explosão. Aqui, a tração, ó, quando você tropeça aqui, tá vendo? Aqui, ó, a liberação. Então, quando alguém corta alguma coisa, um determinado fio, isso vai acionar a espoleta aqui, ó. E aí vai acionar a detonação. Você tem aqui outro tipo aqui de liberação, quando tem algum material, por exemplo, isso era muito utilizado na guerra do Vietnã, onde encontrava, às vezes, um fuzil, ou um soldado caído ali, e você ia mexer nisso, ia tirar aquilo, e aí essa descompressão acionava, então, o explosivo, né? E aí tem outros tipos aqui, até por vibração e tudo mais, que podem ser utilizados, então, numa forma de acionar o explosivo. Vou mostrar de uma maneira mais simples aqui, que você possa identificar o acionamento desse explosivo. Vejam bem, nós temos aqui uma granada, a granada de mão. Então, essa é a granada aqui usada no exército. Essa parte aqui de baixo, ó, que vocês estão vendo toda picotadinha aqui, que a gente chama de luva, a partir do momento que essa luva é colocada, porque você pode tirar ela, ela é de ferro, e o objetivo dela qual é? É quando explodir, ela jogar esse estilhaço nas pessoas, né? Em quem estiver próximo ali, no caso do inimigo, utilizado lá no exército, aí para o inimigo. Quando você usa sem a luva, quer dizer, sem essa capa aqui, ó, ela é toda de plástico, né? Ela não vem junto desse jeito, ela vem com uma tampinha aqui, ó, e você coloca a espoleta depois lá dentro. Mas essa parte de plástico, então, ela é ofensiva, que só vai ter o deslocamento do ar sem o deslocamento, então, de estilhaço, sem a provocação de estilhaço. Com o estilhaço, ela fica sendo defensiva, utilizando estilhaço. Essa parte vermelha é o que a gente chama de capacete, e aqui tem o pino de segurança dela. Mostrando aqui, de uma outra forma, né, para ficar mais claro, nós temos aqui, ó, o grampo de segurança, por isso, você tem aqui essa parte, essa alavanca aqui, que a gente chama de capacete, e aqui na frente nós temos um percussor. O que impede o percussor de ser acionado é justamente essa trava de segurança. Quando você tira a trava de segurança e joga, lança a granada, então ele vai liberar o percussor, que vai descer e vai bater nessa espoleta. Essa espoleta, ela tem um retardo químico aqui, ó, até chegar no detonador. A partir daqui, esse detonador é acionado, e ele tem uma pequena, então, explosão pequena ali dentro, e essa explosãozinha aqui, por simpatia, quer dizer, através da sua explosão aqui, ela vai acionar a carga principal, que está aqui dentro. E essa carga principal, que é sólida, vai se transformar, então, em gás, e vai expandir de tal forma que ela vai explodir, vai detonar a granada. E todas essas partes aqui, em volta, vão, então, virar esse tilhaço. Por isso que quando a pessoa pega, por exemplo, uma granada, tira o pino e fica segurando na mão, ela pode ficar segurando bastante tempo, porque está segurando aqui o capacete, ó, porque ela não liberou aqui, ó, o percussor, né, então ele está preso aqui ainda. Quando você lança a granada, o que acontece na prática, né, quando você pega essa granada de mão e você lança ela, quando você faz o lançamento, quando você joga ela, você ouve um estourinho no ar. Então, quando você lança ela, você ouve um estouro ali, e depois é que ela vai explodir, que é o tempo do retardo ali para poder explodir, senão ia explodir na tua mão, por isso ele precisa desse esqueminha aí para poder acionar. Mas isso aqui é uma forma de mostrar o quê? Como que funciona, né, o acionamento de uma bomba, no caso aqui de uma granada de mão, através de um, então, um percussor que vai bater naquela espoletinha, vai ter ali um retardo para poder acionar uma carga ali que não é a carga principal, uma carga secundária, que ela aciona com mais facilidade, né, mais rápido, mas ela não tem o poder de destruição. Acontece que quando ela é acionada, que a gente fala por simpatia, porque a partir do momento que ela, acontece essa explosão, ela consegue acionar a carga principal. Essa carga principal, que é material sólido, quando ele explode, ele se transforma em gases, né, e aumenta o tamanho, e aí não cabe dentro da granada. Por isso ele expande, explode e lança, então, no caso, se for uma granada defensiva, vai lançar os estilhaços aí para todo lado. Se não, vai só fazer o deslocamento do ar, que vai, por exemplo, derrubar uma porta, uma parede, dependendo do tipo de material utilizado, né. Mas esse aí é o mecanismo aqui que é utilizado aí para poder fazer a granada e para poder fazer um disparo aí de uma, o acionamento aí de uma bomba de forma geral para você poder entender o funcionamento. Eu espero que com esses exemplos você consiga entender, mais ou menos, para quem nunca viu isso de perto e tal, não conhece esse mecanismo. Mas vamos lá. Então, uma detonação é o processo aqui pelo qual o auto-explosivo aqui decompõe e libera a sua energia, como uma onda de choque e calor, né, que excede aqui a velocidade de som, por isso é uma detonação e não uma deflagração, né. E aí, a velocidade aqui de detonação, que é uma velocidade da onda de choque aqui, varia de acordo com o tipo de explosivo empregado e suas características. Inclusive, se o local, por exemplo, estiver fechado e tal, vai trazer um impacto maior ainda, né. Portanto, o ideal de um local onde haja uma bomba é que janelas estejam abertas, portas estejam abertas. Para quê? Para quando ocorrer o deslocamento do ar, ele saia por esses lugares. Se ele tiver resistência, por exemplo, das portas todas fechadas, ali as janelas fechadas, ele vai lançar, vai estourar essa porta, essa janela e tal, ele aumenta a potência dele ali dentro. Quer dizer, ele tem que sair de qualquer jeito. Então, aquele gás vai abrir, né, vai expandir, e se ele tiver tudo fechado, ele vai causar um dano físico maior ali, do que se ele tiver com tudo aberto. Então, como se estivesse em uma área aberta, então, também, aqui, o dano vai ser menor. E aí nós temos os detonadores, né. Os detonadores são recursos empregados para forçar a entrada dos explosivos em reação, que é para forçar a carga principal ali, que você quer que aquele TNT exploda, né. E ele não explode de maneira simples, você tem que ter ali, então, um detonador para poder agir. Então, trata-se de um pequeno tubo, aqui, ou cápsula, contendo uma carga explosiva primária, que é uma carga que aciona com facilidade, né, tipo de material que aciona com facilidade, que vai, então, ativar a carga explosiva principal. Então, o mesmo aqui que acontece com os acionadores, aqui, os espoletas, né, que é a mesma forma de agir. Então, o detonador é uma carga que ela explode, tem uma explosãozinha bem pequena, não que, por exemplo, você estourar uma espoleta na mão, da espoleta da granada na mão, e isso não vai trazer dano. Provavelmente vai arrancar a sua mão, ou pelo menos alguns dedos, né. Então, só com a espoleta, não estou falando com a granada, só com a espoleta. Então, ela já tem um poder grande. Mas, quando ele aciona ali perto de um auto-explosivo, aí ele vai acionar esse auto-explosivo, vai fazer ele detonar mesmo. E aqui, um outro exemplo, para pegar uma imagem para a gente citar, né, olha aqui, ó, o explosivo, né, que você tem aqui, mas para acionar ele aqui, então, você tem aqui uma espoleta, no caso aqui, uma espoleta elétrica, e para acionar, como ela é uma espoleta elétrica, essa carga elétrica é que vai fazer com que o explosivo detone, né. Você tem, então, as baterias aqui, ó, e você tem um interruptor, que é, na verdade, o que vai acionar aqui, através da bateria, vai acionar a espoleta elétrica, e essa espoleta elétrica, quando acionada, vai acionar o explosivo ali, que é a carga principal. Então, basicamente, aqui, esse é o mecanismo aqui, de acionamento de bomba. Então, eu dei alguns exemplos simples aqui, para você ter uma ideia de como é que ele funciona, né, o formato do funcionamento, o mecanismo ali, a cadeia de disparo dele, para poder entender isso, quando você identifica, ou chega num local onde tem uma bomba ali, um artefato explosivo ali, para não tentar, por exemplo, desmontar, que é um negócio, hoje, você, nós mostramos aqui, ó, ah, você vai lá, se você desligar isso aqui, como nesse exemplo mostrado aqui na tela agora, se você tirar o fiozinho, tudo bem, ele não vai funcionar, mas ele pode ter um outro tipo de acionamento dentro dele, dentro da própria bomba, que quando você corta o fio, aí sim, é que vai acionar a bomba. Então, por isso, nunca deve tentar desmontar aí, nada, nenhum tipo de situação aí de bombas. muito bem, vamos ficar por aqui, aguardo vocês aí no próximo bloco. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.